A paz de Cristo pessoal, hoje estamos aqui, é, pessoal fazendo uma cavalgada aqui, saindo aqui de Jaraguá, indo aqui destino ao povoado ali do São Geraldo, festa em honra ao São Geraldo, né, pessoal fazendo aqui a cavalgada. E o seguinte, o clima hoje aqui para nós está complicado, vocês estão vendo que está uma fumaça densa aqui, muita fumaça. Ontem eu estive ali sentido Urucéres, e aí, sentido Urucéres, e a queimada está muito grande nas mares da BR-53. Então, hoje amanheceu, amanheceu, com o tempo todo tampado aqui de fumaça, né. Então, pessoal, vocês que não estão inscritos no canal, se inscreva, tá, a gente vai seguindo aqui o pessoal aqui da cavalgada. E a gente está fazendo essa gravação, vamos até o povoado, tem uma outra gravação para ser feita lá, e a gente vai retornar e fazer. E aí, Toninho Giló, e aí a gente vai retornar para continuar a cavalgada, tá. Até que a quantidade aqui de peões aqui é pouca, tem que hoje foi muito pouca aqui do pessoal. Mas, de qualquer forma, é importante que está se fazendo, né. A gente vai aqui seguindo ele agora. Tá aí o pessoal aproximando, a gente vai fazer mais essa tomada, e posteriormente, somente a hora que estiver chegando lá no povoado, tá. A gente vai seguir aqui filmando o pessoal, já está se aproximando, o clima está embaçado hoje, né, com muita, muita fumaça. O pessoal sendo escoltado pela polícia militar. E aí, muito bem. E aí, muito bem. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, Paulino. E aí, Lucas. 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 Amém. E aí, Lucas. E aí, Lucas. E aí, Lucas. E aí, Lucas. E aí, Lucas.